E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patipo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou responder uma coisa que muitos de vocês vêm perguntando muito, que é sobre monitor. Muitas pessoas perguntam qual o meu monitor, qual o monitor eu uso, e já faz um tempo que eu tô usando o monitor da Samsung, e vocês sabem que eu tenho dois PCs, e aí eu entrei em contato com a Rocket, que eu precisei, e aí eu falei, mano, vocês estão com o monitor? E eles falaram, a gente tá com aquele Samsung e tal, que você gosta, eu falei, aaaah, eu quero! E eu fui lá e peguei, e eu já fiz o que me agradeço bem pela Rocket se te falar, qualquer peça que você precisar pro seu PC, a Rocket é o caminho, se você quer montar um PC Gamer, se você quer um monitor Gamer, lá é o caminho, e a Rocket, só que perdeu o foco, e aí a Rocket tinha esse monitor incrível pra mim, então o vídeo de hoje é o unboxing do meu segundo monitor Samsung Gamer, que é muito maravilhoso o monitor, ele é muito absurdo, ele tem 1,5 segundos de resposta, ele tem 144 Hz, e ele é curvo, e o tamanho dele, pra mim, é o ideal pra jogar, eu acho que, com relação ao desempenho, isso aqui melhora muito o seu desempenho quando você vai jogar, então como muitos de vocês pedem, aqui, cá está mais um unboxingzinho, e dessa vez, o meu monitor queridinho, o meu segundo da Samsung, e não foi o Samsung que mandou, eu peguei na Rocket, tá, só pra avisar, mas é Samsung, então fica a minha recomendação, realmente, recomendo que tem o menor, o menor consentimento, tipo, o menor, o menor medo, porque ele é maravilhoso, ele é o melhor monitor objetivo, e eu tô muito feliz de ter o segundo, porque você tá, vai ficar lindo, vocês sabem, você tá estreando o ângulo, né, que vocês estão em cima da mesa nova, vai ter detalhes em vídeo, em breve. Então eu vou começar, tá todo lacrado aqui, eu tô sem canivete, deixa eu pegar um canivetinho, tá aqui, então beleza, deixa eu já começar a abrir aqui, a primeira é que a caixa é linda, né, é mais isso, é que vocês estão com o reflexo da luz, mas é muito louco, né, né, eu tô feliz, mano, vocês não estão ligados, como eu gosto desse monitor, eu vou com essa vez assim, aberto pelo lado errado, deixa eu ver, eu vou deitar ele assim, como é que tá isso aqui mesmo, mano? Estilete. Estilete! Então eu resolvi que chama de estilete, não tem? Espoleto? Não. E eu danço estileto. Ah, você dança estileto, é isso, tá, dança um restaurante e uma navalha. Agora eu vou te definir, esti do grego cortar, leto dançar, entendeu? Dança do corte. Ah, estilete. Mentira, é católico. Esti do grego cortar, lete do grego cabe na minha mão. Exatamente, cortar cabe na minha mão. E eu espoleto, expô, do verbo cortar o seu tempo pra falar os ingredientes. Melhor exigir que era cortar, se fosse todo confuso. Eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir. Certo, abrimos aqui a caixa, ele bem cobertinho assim. Nossa, como é bonito. Eita! Eu adoro esse monitor. Eu vou tirar ele da caixa exatamente assim, deixa eu só tirar a enrolagem da pessoa aqui, pra vocês exatamente perceberem a curvatura. E é bom porque vocês vão ter agora o ângulo da curvatura e a proporção do meu corpo. Eu sou um cara grande, tá? Eu sou largo. Acho que é o meu. Você vai lá? Ou é seu? Acho que é seu. Cadê ele? Tá ali em cima do seu coisa. Não, não pode ser o meu. O meu tá aqui. Eu tô gravando do celular também, Samsung. O Galaxy S9. Amo vocês, Samsung. Quero um beijo. Com muito carinho pra vocês. Vamos lá. Quero mostrar então, vocês vão puxar ele aqui e eu vou ver se eu já consigo mostrar a curvatura dele. Eu acho que isso é bem legal. Vocês tem aqui o tamanho e como ele fica. Olha a curvatura desse monitor que coisa linda. Isso é excelente. Quando você tá de frente pra tela, assim, você tem uma visão, ele usa muito a sua visão periférica, cara. Isso aqui ajuda muito a desempenha, é sério. Precisa de objetivo e tal. É muito animal. O jogo de ajudão bom também, é muito bom. Olha só, olha isso aqui, ó. É a curvatura dele. Olha como ele é bonito, velho. Ele é leve. E ele... Mano, é muito foda. Esse monitor é muito absurdo, é muito absurdo. Bom, a primeira coisa que vem na caixa, obviamente que é ele. Acho que eu abri certo, no final das contas. Aqui atrás tá o encaixe. É bem facinho de fazer. Eu já mostro pra vocês como é que é. Vamos só tirar tudo da caixa antes. Meu amigo, você abriu o meu computador? É isso mesmo? Eu tô tirando só a coisinha, tá? Que coisinha? A poeira. Então, é que eu precisava abrir ele já. Ah, então eu te ajudei. É, mais ou menos. Vamos abrir agora. Mas tudo bem. Eu fecho, não é difícil. Não, depois... É porque ele já ficou numa posição boa pra eu montar. Então por que você tá reclamando? É porque eu não tô reclamando. Você falou com um tom de voz, tipo assim... Você abriu minhas cuecas! Com um tom de voz do tipo... Agora? Mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou aí instalar uma placa de captura. Virei aqui o ângulo pra vocês verem e continuarem vendo o unboxing. Beleza, aí você abre a caixa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo vem todas as peças que você precisa. Todas encaixadinhas aí. O braço, o pé do monitor. Acho que é a base. A base, o braço e tudo que a gente vai precisar. Os cabos e tudo mais. Então vem nessa caixinha aqui. Os cabos, então vem a fonte, que vem bonita também. Vem um display port. Acho que vem o HDMI também, se não me engano. Ah, e vem o adaptadorzinho pra tomada de dois pinos. E essa tomada de três pinos ninguém merece, né? Enfim. Manualzinho. Um disco. E manuais e garantia e tudo das noções que tá aqui também. Aqui tá, se não me engano, esse aqui é o disco que vai atrás. É. Nossa, já é bem bonito. Esse aqui é o disco que vai atrás do monitor. E é com ele que a gente vai prender ele atrás do monitor e vai fazer a montagem do monitor depois, né? E também vem aqui o braço. O braço vem com os parafusinhos aqui, ó. Que a gente vai usar pra parafusar o bagulho no outro e ficar preso, certo? Ficar firme. E aqui tá a base dele, que vem com os parafusinhos aqui também. Pra gente colocar, porque o braço ele vem só aqui, ó. Isso aqui é contrapeso, o braço vem aqui seguro e você tem total mobilidade do monitor pra deixar ele mais perto do seu rosto, mais distante, do jeito que você quiser. Vou dar uma limpada aqui na bancada e já volto montando o monitor. Beleza, então. Fui ali rapidinho instalar uma placa de captura do PC e já aproveitei e já montei o monitor. Porque é muito rápido, é muito tranquilo, né? Eu sempre gosto de usar uma superfície macia pra apoiar a tela. Atrás dela você vai e faz os encaixes. Então, aqui está esse encaixe que inclusive eu estou falando, né? Que ele vai por dentro, que é uma capinha protetora do encaixe. Mas é muito tranquilo de fazer, vem quatro parafusinhos já colocados. Se você quiser colocar na parede, que é uma parada muito louca de ação sumida e de Amanda também, esse apoio. E aqui já tá pronto. Então o que é mais legal do movimento, deixa eu ver se eu consigo mostrar o movimento pra vocês. Esse aqui, ó. Porque eu consigo puxar ele, levantar, rotacionar ângulo. Tudo isso deixa uma liberdade de movimento pra ficar exatamente na sua altura, tá? Daqui a pouco eu mostro o setup, como tá ficando inteiro. Mas, ó, só pra vocês terem uma noção, então tá aqui o monitor. A gente tá trocando mesa, tá trocando tudo. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o segundo e aí já mostro pra vocês como é que vai ficar. Mas, mano, cinco minutos você faz a montagem. Eu sou péssimo com essas coisas, vocês sabem. Péssimo com parafusos, sou péssimo com chaves. Sou péssimo. Então, isso aqui, pra eu falar que é fácil, porque realmente é bem fácil e é lindo, mano. Ah, sério, hein? Ah, se tem algo mais prazeroso que isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha, olha. Se você quiser sentir o prazer na sua casa, é só de ver, cara. Se tem algo mais gostoso que isso, olha. Eu não fui apresentado, mano. Nossa, que coisa linda. Nossa. Meus queridos, então é isso. Não tem mais muito o que mostrar do monitor, eu abrir, montei, encaixei. Tá lindo. Eu preciso mostrar agora o setup inteiro e não dá, não faz sentido mostrar esse vídeo. Então, vou trazer em breve um vídeo com o setup inteiro. Mas, mais uma vez aqui, fico com o meu agradecimento a Rockets. Se a pessoa me perguntar, a Patife, que peça você usar? A Patife, tô com o orçamento tal pra fazer um PC pra rodar jogo tal. O que você recomenda? Mano, fala com os caras da Rockets. O link vai estar aí no topo da descrição. Clica. A Rockets é minha parceira de anos, velho. A Rockets foi minha parceira quando eu tinha 60 mil inscritos. Não abro mão dos caras, porque o trampo deles é muito bom. O canal deles é muito legal. E a hora que eu preciso, eu ligo e os caras me salvam, sabe? Eles são incríveis. Então, você que tá procurando monitor gamer, tá procurando mouse, teclado, headset, dos mais baratos aos mais tops de linha. Mano, vai na Rockets, conversa com os caras. Tenha mente, eles é absurdo. De novo, link tem no topo da descrição. E Rockets, obrigado mais uma vez pelo apoio. Vocês conseguiram mais um monitor desse pra mim. É incrível. E um beijão aí pra Samsung, que fez um motor maravilhoso. Então, se preparem. Vai sair vídeo do setup completo, tá bom? É isso, muito obrigado. Tamo junto. Valeu pelo apoio mais uma vez. É nóis e tchau.